Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do Pedala Mano, este é o seu canal do Flamengo, o canal que sempre traz notícia do mais querido pra você, fica sempre por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Mengão, e uma das notícias é sobre Vidal, e Vidal mais uma vez bateu a língua dos dentes e falou um monte sobre São Paulo, o que dá a parecer é que aquela relação entre os dois que parecia ser uma relação de grandes amores, parece que não teve um final feliz entre os dois, e Vidal não se sentiu feliz com essa separação e agora está soltando os cachorros em cima de Jorge São Paulo. Outras notícias que nós vamos falar aqui, vamos falar de Bruno Henrique, e Bruno Henrique foi mira dos sheiks árabes aí, e nesta madrugada recebe uma proposta milionária que pode ter mexido com o jogador, por isso fica aí não perca. E a outra notícia é que nós vamos falar sobre finalmente o Flamengo está decidido a contratar, e já estava na hora porque o tempo está curto, deu a chave do cofre pro Marco Braz, e essas são as notícias do Mengão que eu venho trazendo pra vocês nesse vídeo, por isso não saia daí, não perca nenhuma delas, porque está imperdível. Então eu já peço pra vocês, deixem aquele like, para fortalecer o canal e nos ajudar aqui, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, suas famílias, e todos rubro-negros aí, que são milhares e milhares aí de torcedores. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, o que você está fazendo ainda que não se inscreveu? Venha pro Pedala Mano, porque aqui é Flamengo. Flamengo! Solta a vinheta e pedala, mano. Flamengo! Marco Braz decide trazer reforços de peso para o Flamengo, parece que agora a chave do cofre está com ele, porque o tempo é curto, preciso gentilmente de contratações. Apesar de já ter garantido três reforços, né, o Augustinho Rossi, Luiz Araújo e Allan, a gestão ainda segue ativa no mercado e deve garantir mais alguns nomes na atual janela de transferência. E dentre as prioridades da equipe está o setor defensivo, já que Rodrigo Caio e Pablo seguem em baixa no elenco, e por conta disso, a diretoria sonha com a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica Portugal. E de acordo com as informações do portal Torcedores, o vice-presidente do Flamengo, Marco Braz, junto com o diretor executivo Bruno Spindel, vem tratando da contratação e estudando apresentar uma proposta atrativa para conseguir reduzir o clube português, quer dizer, o valor pedido pelo jogador. A intenção é oferecer 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões na cotação atual, para convencer o Benfica a negociar o jogador. Apesar de ter uma situação financeira estável, o Flamengo não terá vida fácil nessa negociação. Apesar da gestão do clube carioca entender que o valor de oferta está bom diante do jogador, o Benfica entende que consegue mais pelo defensor e não aceita liberá-lo por menos de 10 milhões de euros. Aproximadamente cerca de 53 milhões de reais. Vale destacar que o clube português recusou o propósito do Corinthians e do Cruzeiro, que fizeram ofertas inferiores às do Flamengo. Então está aí galera, o Flamengo corre agora há quanto tempo para poder finalizar contratações que estão aí pendentes, esperando respostas, esperando uma contraproposta. Como todo mundo já sabe, tem aí a negociação que está em andamento, a do Claudinho, está enrolada. O Flamengo não quer pagar uma quantia que o Zenit pediu, mas agora parece que pelas últimas informações o Zenit já liberou, quer voltar a negociações com o Flamengo. E o que parece é que a contratação pode sair em qualquer momento e falta mesmo é decidir alguns detalhes aí. O Flamengo pretende pagar ou chegar bem próximo ao que o Zenit pediu pelo jogador. Então mais do que nunca o Flamengo tem que ser rápido em decisão, se vai contratar, contrata logo, não pode ficar mais perdendo tempo, porque tempo é que o Flamengo não tem mais. Estamos passando no meio do período da janela aí e dia 3 ela fecha e já era, fechou um abraço, não tem mais chororô, não tem mais como derramar lágrimas nem lamentações. Tem que se resolver, tem que resolver agora. Então mais do que nunca o Flamengo tem que aí se decidir, já que abriu os cofres, já está com a chave na mão do cofre, já está com o dinheiro, meu irmão. Se é para contratar, se quer mesmo o jogador, paga. Paga e acabou e a mesma coisa também é com o jogador aí, esse zagueiro, que precisamos de um zagueiro, já que nós não vamos contar mais, que o São Paulo não quer contar mais nem com o Pablo e nem com o Rodrigo Caio. Então ele pediu, ele exigiu, o técnico de São Paulo exigiu a diretoria, fez pressão, falou, quero mais jogadores, precisamos de mais jogadores. Então a pressão foi feita por São Paulo. Então a diretoria tem que se mexer e resolver essa situação aí, porque tem de vencer esses três campeonatos que estamos aí disputando. Então vai ter que soltar a grana, meu irmão. Se quer bons jogadores, vai ter que soltar a grana. Vai ter que tirar o escorpião do bolso e soltar. E São Paulo não quer jogador abaixo do nível do seu elenco. Se não quer abaixo do elenco, então vai ter que gastar, meu irmão. Ó, é grana. Vai ter que gastar. Em matéria de financeiro, ele está bem. Então, vale a pena? Então compra. Não vamos gastar uma grana com o jogador que não vale a pena, como o Flamengo já tem feito, né? Não vou nem entrar em detalhes que todo mundo já sabe. Então é isso aí, vamos para a próxima notícia. E mais um jogador está na mira dos shakes da área saudita, né? E dessa vez é Bruno Henrique, entrou na mira dos caras. E vieram forte, vieram decididos, hein? A atentar o jogador e já logo de cara ofereceram cerca de 2 milhões por mês de salário para o jogador sair do Flamengo. E essa notícia vazou na madrugada dessa terça-feira, dia 18. E vem causando muita repercussão, de acordo com o portal FlaWeb. Um valor mesmo assustador, que mexe com a cabeça de qualquer jogador. Mas segundo a apuração da matéria, ele não sairá do Flamengo. Ele diz que o jogador está muito feliz no mais querido e quer seguir construindo uma história ainda mais impactante no maior clube do futebol brasileiro. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, decidiu renovar com ele e vai chamá-lo para se reunir muito em breve. Assim, assinando um novo contrato válido até o fim de 2024. Cara, se eu fosse diretor do Flamengo, não era muito breve não. Seria hoje. Seria agora. Renovar com o Bruno Henrique, meu irmão. Não demorar não. Tem que renovar logo. Não é pensar mais nada não. Então, renova, filhão. Está demonstrando que quer ficar no Flamengo, que gosta do Flamengo, ama, é grato ao Flamengo por tudo que fez a ele. Entendeu? E nada mais como uma honra é o Flamengo ir lá e falar. Vem, menino. Vem aqui, assina o contrato aqui. Renova o contrato com a gente. Porque você é nosso e nós queremos você aqui conosco. E você, galera? Se você fazesse parte da diretoria do Flamengo, você renovaria o contrato de Bruno Henrique? Sim ou não? Deixe aí nos comentários abaixo. E vamos para a próxima notícia. É grato ao Flamengo por tudo que fez. Vamos falar agora de outro que não foi diretamente contra o clube, contra o Flamengo, mas foi contra o técnico do Flamengo. Técnico que realmente fez de tudo para ajudar o jogador e agora está metendo a malha nele. Que é o jogador Arturo Vidal, que agora faz parte do elenco do Atlético Paranaense. Porque logo assim que saiu, a primeira coisa que ele fez foi falar de Sampaoli, falar que o técnico é horrível, que o técnico não presta, que com aquele técnico não dá para jogar. E agora, de novo, ele vem a público, vem aí às redes sociais e mete a malha de novo no Sampaoli. Essa matéria eu vou trazer o vídeo para vocês, que é direto do canal onde o Pilhado apresenta, que é a Jovem Pan. Então, eu vou trazer aí para vocês a imagem aí. As imagens são do programa aí da Jovem Pan, tá? Tudo aqui o que aconteceu, eles vão falar sobre essa notícia para vocês, tá ok? Então, vamos aí assistir aí. O que que Arturo Vidal agora aprontou dessa vez? Já, já de volta à Rádio Jovem Pan, para falar dessa situação do Vidal, né? O Vidal estreou pelo Atlético Paranaense, já tinha saído do Flamengo com polêmica, né? Saiu, é brabo, a esposa dele nas redes sociais, dizendo que um mau treinador tinha gerado a saída do Vidal do Flamengo. E aí, vamos mostrar aqui o que que o Vidal falou? A gente tem arte ou tem a sonora ou não? Então, vamos colocar aí a arte, né? O Vidal, ele fala o seguinte, me sinto muito feliz de jogar, sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás, acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipe mais difícil de jogar contra sempre foi o Atlético. Olha aí, é o Vidal falando da grandeza do Atlético Paranaense e chamando o Sampaoli de perdedor, né? Sampaoli que realmente vencedor, ele ainda não é. Ele venceu a Copa América e só. Com a seleção do Chile e do Vidal. É, com a seleção do Chile e do Vidal. Ele venceu uma Copa América onde ninguém acreditava que o Chile fosse ser campeão. Ele nunca foi campeão de uma Copa América antes e o Sampaoli fez essa seleção campeão. Mas depois ganhou ali um campeonato mineiro, pelo Atlético Mineiro, e uma sul-americana, eu acho, pela Universidade do Chile. Isso mesmo, isso mesmo. Pela Universidade do Chile. Realmente ele não é um treinador tão vencedor. Mas mostra que o Vidal sai brabo, hein? Sai brabo do Flamengo aí com o Sampaoli. É normal, né? É normal o jogador, quando ele tem um baita nome como o Vidal e não recebe muitas chances, desabafar quando sai. Agora ele diz que ele não aprecia os jogadores. Será que é uma forma de falar? Ele não tem uma relação humana? Com ele é futebol, futebol, treino e quem jogar bem vai jogar? Será que seria isso? Ele colocou o Vidal pra jogar no primeiro jogo. Ele até falou, né? São entre amigos e tal, né? O que ele colocou, Marinho e tal. Eu vi o que não dava e dispensou. Todos os jogos que eu vi do Flamengo, o Vidal, quando entrou, não foi grande coisa. Nem sombra daquele Vidal espetacular. A torcida ia pedir, pelo amor de Deus, pra tirar. Então. E aí não tinha jeito. Eu acho que qualquer treinador que tivesse... Vou ter que te contar. Estamos voltando. Foda, né? Voltando pra rádio. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, o Flávio Prado falando aí sobre essa declaração do Vidal contra o Sampaoli. Então, toda vez que a gente viu o Vidal jogar no Flamengo, ele não foi o mesmo jogador espetacular que a gente tá acostumado a ver na Europa e tal, na própria seleção do Chile. O torcedor do Flamengo, de um modo geral, tava decepcionado com o Vidal. O Vidal forçou a barra pra ir pro Flamengo. Logicamente, é um jogador já em fim de carreira. Se não, não estaria jogando futebol brasileiro. E me pareceu que o Sampaoli fez o que tinha que fazer. O jogador não tava acompanhando o ritmo de jogo. Mas longe de mim querer defender a figura de Sampaoli, de cuja qual eu não tenho nenhuma boa informação. Com figura, né? O Santos, as espetadas. Então, eu não estou defendendo o Sampaoli. Nesse caso, especificamente, me pareceu que o Vidal não jogou a bola que deveria jogar. Agora, se ele escolheu o Sampaoli, se eles não se davam bem, aí eles que se entendem que realmente... E aí, galera, o que você achou dessa polêmica aí? Será que o Vidal está tão bravo assim com o Sampaoli por ter saído do Flamengo? Deixe seus comentários aí abaixo. Valeu! Valeu, galera! Esse foi mais um vídeo do canal Pedala Mano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Vem pro Pedala Você Também, porque aqui é Flamengo. Valeu, galera! Até a próxima e Pedala Mano! Flamengo!